Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre Galera, mais informações aí acerca da animação de Injustice foram reveladas aí por um site de compra, sim Onde eles mostram lá pra nós a arte oficial pelo jeito aí do box, né, que vai vir o filme pra gente e tudo mais Tanto a parte da frente quanto a parte de trás, uma sinopse também, detalhes sobre a data de lançamento e muito mais E é sobre isso que nós vamos conversar aqui, vou mostrar pra vocês direitinho Ler também a sinopse que eles colocaram aqui, falar sobre essa data de lançamento Assim como minhas impressões sobre essas informações também Então se você tá curtindo aí esses vídeos aqui no canal, dê seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho Pra não perder notificação nos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar minha tela aqui pra vocês começarem a ver Essas primeiras informações aqui que eles trouxeram pra nós Primeiras na verdade não, né, porque a gente já teve algumas aí Teve uma imagem revelada, um frame, né, dessa animação mostrada na internet pra nós E agora apareceu esse box art aqui, que é a capa, né, o boxzinho onde vinha o CD do filme e tudo mais O Blu-ray, no caso, de Injustice Animated Movie E olha só, a arte aqui, por si só, ela tá muito bacana Eu pelo menos gostei pra caramba Ela tá numa pegada igual a gente viu lá no Battle of the Realms, entendeu Que lança amanhã, inclusive Que traz um aspecto um pouco mais, digamos, realista do que os traços que eles utilizam de fato na animação, entendeu Aqui eles tão muito mais bem trabalhados e tal Com uma pegada artística mais forte As cores e tudo mais assim Ficou muito, muito da hora Eu gostei pra caramba mesmo Eu já tinha gostado muito do trabalho que eles fizeram na do Battle of the Realms E essa aqui com Injustice não foi diferente E eles mostraram pra gente também nesse site, que eu vou daqui a pouco mostrar pra vocês A parte de trás também Porque aqui a gente tem a parte da frente, bonitinho Com Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman aqui aparecendo E na parte de trás aqui, ó Deixa eu mudar pra vocês verem Nós temos aí, ó Mais algumas informações, essa sinopse aqui eu vou ler daqui a pouquinho pra vocês E alguns outros personagens também Com essa pegada artística que a gente comentou A gente tem aqui o Flash, a Arlequina e tudo mais Os outros personagens aqui no fundo Incluindo também, pessoal, olha só Uma informação aqui, ó Sobre features especiais que vão vir no disco Blu-ray, ó Que é o Adventures in Storytelling Injustice, Crises and Conflicts Isso aqui é um conteúdo adicional que a gente vai ter também Além do filme pra gente poder conferir e tudo mais E as informações costumeiras aqui sobre essa mídia, entendeu? Então muito bacana também essa arte de trás aqui Bem legal Pra quem gosta aí de ter uma mídia física Tanto de jogos quanto de filmes e tudo mais na sua estante Vai ser um bom adendo aí pra sua coleção, cara Muito legal mesmo E nós vamos aqui agora pro site Onde traz mais informações aqui acerca do filme pra nós A gente tem aqui a arte da capa que eu acabei de mostrar pra vocês Mal bonitona aqui A gente consegue até dar um zoomzinho pra poder ficar mais perto Mas o interessante aqui pra nós agora, pessoal, é o seguinte Eles estão mostrando aqui pra gente, ó A informação de pre-order aqui pra poder comprar antecipado Só que não tá sendo enviado ainda, entendeu? E eles estão cotando aqui uma data de lançamento pro dia 10 de outubro de 2021 Pra poder sair essa animação aqui, entendeu? Eu acredito que ela deve estar num estágio bem avançado Inclusive saiu um teaser aí do filme Que nós até fizemos vídeo aqui no canal pra vocês Mostrando tudo e tal Então a parada já deve estar praticamente pronta, cara Eles só vão dar um espaço maior mesmo Porque tá lançando Battle of the Realms agora No mês de agosto E aí eles vão dar um espaçozinho um pouco maior Pra poder lançar uma outra animação que também é da Warner Então eu acredito que possa sim acontecer essa data de lançamento aqui Eu não cheguei a ver nenhuma informação oficial da própria Warner ainda Falando que é isso daqui E um pouco mais abaixo aqui, ó A gente tem aquela sinopse que tá mostrando na parte de trás da capa ali, né? No caso, esta informação aqui de sinopse É a mesma que eles colocaram aqui Eles simplesmente replicaram, tá? E aí eu vou ler na íntegra aqui agora pra vocês verem o que tá sendo dito Se liguem Injustice é um filme de animação dirigido por Matt Peters E estrelado por Jillian Jacobs, Anson Mount e Laura Bailey Quando seu mundo é destruído por eventos trágicos colocados em movimento pelo diabólico Coringa Superman decide impor a paz a qualquer custo O Homem de Aço inicia um reinado de tirania que só pode ser interrompido por um herói Batman A fragmentada Liga da Justiça divide suas fileiras Enquanto os dois ex-aliados travam uma batalha mortal pela liberdade Neste mundo alternativo de caos, as lealdades são testadas E a linha entre amigo e inimigo se confunde Baseado no videogame e história em quadrinhos aclamados pela crítica Injustice desencadeia uma guerra total travada pelos mais poderosos da DC O mundo pode sobreviver? É o que a gente vai descobrir assistindo essa animação aqui, cara Mas eu acredito que eles não devem parar por aqui Eles vão lançar essa primeira parte da animação Devem deixar um gancho aí pra nós E eles devem lançar outras nos próximos anos que vão seguir Porque pegando o sucesso que o Scorpions Revenge fez Que eles não imaginavam que seria tanto Pegou os caras de surpresa mesmo Agora tá vindo o Battle of the Realms A gente vai ver como o lançamento dele aí se vai desempenhar tão bem Quanto a primeira animação do MK Eles devem estar tirando por base isso daí Pra poder pavimentar um caminho ali Para novas animações também do Injustice Já que isso daqui é uma animação baseada no jogo E obviamente eles devem estar confiando também no taco Dos personagens da DC aí, né? Que a galera ama de paixão Pra poder vender pra caramba esse negócio E obviamente é uma história muito boa, né cara? A galera que já conhece os quadrinhos aí Jogou os jogos e tudo mais Sabe o quanto essa história tem um potencial Principalmente por colocar aí Dois grandes heróis, um contra o outro O Superman que é um dos mais poderosos aí Despirocando o cabeção Impondo a sua própria justiça ali no mundo e tal Então vai ser muito legal ver esta abordagem na animação E tem outras informações aqui bem interessantes Que eu não posso deixar de passar pra vocês Que é o seguinte Nessa parte de detalhes aqui, ó A gente pode ver algumas coisas como A publisher, que é a própria Warner Que vai publicar o filme A mídia Blu-ray Aqui a gente tem as línguas e tal Tá faltando algumas aqui Bastante na verdade, né? Inclusive o nosso querido português Ação e ficção científica e tudo E vejam só aqui A restrição de idade que eles colocaram aqui, minha gente Eu já imaginava que seria uma pegada Um pouco mais pesada Vamos dizer assim Como é no Mortal Kombat, por exemplo E eles estão colocando aqui Que vai ser 17 mais, entendeu? Ou seja, o filme ele deve ter uma sanguinolência boa Inclusive a gente tem aquela cena Fatídica lá, né? Do super-homem enfiando o braço no coringa e tudo E eles devem reproduzir isso no filme também Daquela maneira brutal Eu acho que eles estão colocando Essa restrição de idade de 17 mais Justamente pra poder trazer elementos Que vão chocar mesmo a audiência Principalmente vindo por parte do super-homem, cara Que é um dos heróis É um ícone que a galera gosta bastante Vê-lo dessa outra forma Fazendo essas atrocidades Então eu acho que vai ser muito da hora Dicas de passagem, cara Vai ser muito louco E não podemos esquecer também, meus amigos Que agora e no mês de outubro A gente tem essa data aqui Cotada 19 de 10 de 2021 Pro lançamento disso Mas tem uma outra parada Acontecendo em outubro Que eu acho que vocês se lembram muito bem Que é a nossa querida DC Fandome Que aqui, ó 16 de 10 de 2021 Se aquela data ali mesmo Estiver correta De acordo com aquele site É bem possível que aqui no DC Fandome Eles mostrem pra gente Um trailer de lançamento Alguma coisa assim Ou tragam informações a mais Acerca da animação Pra depois vir aí o lançamento Após alguns dias E o trailer mesmo O trailer completo Eles devem mostrar em meados de setembro Isso levando em consideração Que a data de lançamento Para o público É aquela mesmo, tá? Porque no meu panorama No que eu tinha pensado Era assim Eles vão lançar agora O Battle of the Realms Aí eles iriam guardar um pouco Desse material de animação Pro DC Fandome Pra dali Eles anunciarem uma data De lançamento Oficial Da parada Eu lembro de ter visto rumores Que seria lançada essa animação Entre novembro e dezembro E tudo Daí apareceu esse site ali Colocando em outubro Até o momento Como eu disse Eu não vi a Warner Se manifestando a respeito A gente vai ter que esperar Poder ver o que vai acontecer aí Mas eu só sei Que eu quero muito ver Cara Essa animação do Injustice Sabe? Eu gostei bastante Do Scorpions Revenge Vamos assistir muito em breve Aí o Battle of the Realms Pra poder trazer também Conteúdo aqui pra vocês E aí Os mesmos animadores estão trabalhando Neste filme do Injustice Aqui baseado nos jogos Então Eu acho que vai ser Muito da hora também Cara E com isso dito Meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais esse videozinho Trazendo informações Sobre a animação De Injustice Que deve sair ainda Esse ano pra nós Comentem aqui Suas expectativas Sobre este filme O que vocês esperam Se vocês acham Que vão ter sequências E tudo mais Eu vou adorar A opinião de cada um E não se esqueçam Novamente Deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou Se vocês vão olhar Para o pinho esquerdo E direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera E ativar o sininho